Música Estamos começando mais uma edição do nosso TV News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o Sul da Bahia. Muito obrigado a todos vocês aí que nos assistem. Muito obrigado também a principal audiência, Leozitabuna, né? As duas principais cidades aqui do Sul da Bahia que nos dão a maior audiência e que são pioneiras aí na TV por assinatura, não só na Bahia, mas no Norte e Nordeste do Brasil. Olha, gente, nós também estamos agora nas redes sociais. Você pode nos assistir ao vivo aí no YouTube. Nosso endereço é TVI Oficial. Inscreva-se no canal, ative o sininho, espalhe essa notícia por aí, tá certo? Venha fazer parte dessa comunidade que já está crescendo. Já são mais de 12 mil inscritos. Faça também a sua inscrição, tá bom? Olha, também estamos no nosso aplicativo na Rede Mundial de Computadores, o tviplay.com.br. Lá você tem um presente da TVI. Você pode acessar o Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, inteiramente grátis. Você não precisa pagar nada para ler o Jornal à Tarde no nosso portal na internet, que você também não paga nada. Lá você pode conferir todo o conteúdo da TVI, tá certo? www.tviplay.com.br e também o nosso aplicativo TVI Play Brasil na loja de Androids do seu celular, tá certo? Conto com a sua audiência e o seu prestígio. Muito obrigado mesmo. Ok. Bom, gente, programa de hoje, sexta-feira, né? Mais um final de semana chegando. Tempo oscilando, né? Bastante. Uma chuva, né? Forte está passando aqui pelo sul da Bahia, principalmente na parte litorânea aqui do sul da Bahia, até o Recôncavo Baiano. E hoje pela manhã já choveu bastante, principalmente no município de Ilhéus, hein? Daqui a pouquinho a gente vai conferir com você como é que fica o tempo para hoje à tarde. Não só Ilhéus, mas Itabuna e algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia. E também a nossa capital, Salvador. Hoje vamos destacar aqui o time do Barcelona de Ilhéus, que agora é o nosso representante no Campeonato Baiano. nessa partida decisiva, né, desse final de semana contra o Vitória lá em Salvador, jogando a semifinal do Campeonato Baiano. Se o Barcelona vencer, o Vitória vai à final do Campeonato Baiano. E a gente torce por isso. E é possível acontecer isso, porque o Barcelona esse ano tem feito um trabalho consistente, né? Uma boa campanha. E mesmo tendo perdido aqui para o Vitória por 2x0, a gente sabe que tem condições de reverter esse resultado lá em Salvador. Eu estou sem retorno aqui, viu, do monitor. Daqui a pouquinho eu vou ver se eu consigo esse retorno, porque a gente vai conversar com o diretor do Barcelona de Ilhéus, diretor executivo, o senhor Armando, que vai conversar com a gente sobre essa partida decisiva lá em Salvador, no estádio Emanuel Barradas, o Barradão. Claro que vai ser uma pressão muito grande por parte da torcida do Vitória, né? O torcedor do Vitória tem empurrado muito a sua equipe lá no Barradão. E já são mais de 20 partidas invictas do Vitória no Barradão. Então é mais um adversário aí para o Barcelona, né? Não bastasse aí o Vitória já ser um forte adversário. Às vezes a arbitragem complica também, né? Contra o adversário do time da capital. Isso sempre aconteceu. E ainda por cima, né, tem aí esse fator da torcida que é preponderante lá em Salvador para o Vitória, para as pretensões do Vitória. Então a gente vai ouvir aí o diretor executivo da equipe de Ilhéus, né, do nosso Barcelona, para ver quais são as expectativas aí da diretoria. Semana passada ouvimos aqui, você lembra, o técnico, né, do Barcelona. E agora vamos ouvir aqui o diretor executivo, né? E parabéns, né? Eu quero já parabenizar de antemão, independente do resultado aí dessa classificação ou não, pela campanha que o Barcelona fez, inclusive se mantendo na primeira divisão, na Série A, para o ano que vem. E praticamente assegurado aí, né, uma vaga na Copa do Brasil e também na Série D do Campeonato Brasileiro. E caso vença essa partida de amanhã, o Barcelona poderá almejar coisas maiores ainda, né? Então a gente vai ficar na expectativa e na torcida para que isso aconteça. Um jogo vai ser no sábado, outro no domingo, envolvendo a dupla Bavi. Existe uma expectativa de que essas duas equipes, né, as maiores equipes da Bahia vençam, são favoritas realmente, né? Até porque ganharam também os primeiros jogos, para que haja um Bavi mais decisivo, um Bavi, né, que decida o Campeonato Baiano. Então essa é uma expectativa lá em Salvador. Mas se o... Mesmo que o Barcelona, né, não consiga se classificar para a final, ele poderá terminar em terceiro lugar, né? E terminando em terceiro lugar, ele faz o que o Itabuna conseguiu fazer, né? Ano passado, conseguindo essas vagas importantes para competições nacionais. E também a Copa do Nordeste, né? Que vai ser muito importante. Bom, daqui a pouquinho o Armando vai estar online com a gente. E a gente vai bater esse papo com ele aqui para falar, né, sobre esse jogo importante, né, para o time de Ilhéus. Hoje também estamos conversando, né, já com o presidente do Itabuna, Rodrigo Xavier, que vai dizer, né, vai confirmar aí o que é que o Itabuna pretende fazer daqui por diante. Porque saiu do campeonato, agora é Série B de novo no Campeonato Baiano, né? Tem a possibilidade de participar aí da Série D, o time ameaçou não participar, e a gente quer confirmar essa situação para o torcedor ficar sabendo o que é que o Itabuna vai fazer de agora em diante, né? E vai ter também aí agora o Campeonato de Júniors, né, Campeonato Sub-20. A gente quer saber também da participação ou não do Itabuna Esporte Clube, que está inscrito, né, nesse campeonato, assim como o Grapiuna aqui de Itabuna e também o Barcelona de Ilhéus. Mas eu quero a confirmação se o Itabuna realmente vai participar dessa competição, né, porque o Rodrigo Xavier está alegando aí, né, que o time financeiramente não teria condições para participar de outras competições. Então vamos ver o que é que ele vai dizer, tá bom? Olha, daqui a pouquinho a gente vai conferir com você os destaques do Jornal à Tarde, que é nosso parceiro, né, está de graça para você aí no nosso aplicativo, como eu disse aqui, e você vai conferir aí no rodapé do seu vídeo também alguns dos destaques aí do Jornal à Tarde, tá certo? Há mais de 70 anos informando a população baiana. Vamos conferir como é que fica o tempo hoje, já que começamos com a chuva, né, e o tempo muito fechado no sul da Bahia. Como é que é? Ah, Armando já está online. Então vamos conversar com o diretor executivo da equipe do Barcelona, o senhor Armando, que está aí nos atendendo gentilmente, ao vivo, direto de Ilhéus. É isso, Armando, bom dia para você, obrigado por aceitar nosso convite. Primeiramente, bom dia, quero agradecer a Elit, né, é um prazer, nós como gestores, estar sempre participando de programas esportivos, principalmente de programas de grande importância como o de vocês. Como é que está a expectativa, meu amigo, não só da torcida, claro, né, mas de vocês, da diretoria, para conseguir reverter esse resultado lá em Salvador, que é uma parada difícil, né, uma parada dura. Qual é a expectativa aí? A equipe da primeira divisão brasileira, que tem uma estrutura maravilhosa, um orçamento muito alto em relação aos outros clubes do interior, mas temos uma equipe competitiva, compromissada com o trabalho, tivemos uma semana tranquila, bem focada, determinada para que a gente possa viajar hoje. Estamos agora treinando na Mara Pessoa, né, já está quase finalizando o treino, e vamos almoçar e lá em seguida viajarmos para Salvador. Estamos confiantes, tivemos uma conversa com a comissão técnica, tivemos uma conversa com os atletas, eles entenderam que o objetivo do clube foi alcançado, mas queremos alavancar ainda mais esse feito histórico, né, que é passar para a final, já conseguimos a semifinal, já conseguimos o êxito, né, estamos aí na CLB do ano que vem, e possivelmente na Copa do Brasil. Isso é um fato histórico para a Ilhéus, para o Barcelona, que tem apenas 4, 5 anos, é um time caçula da competição, mas queremos mais. Respeitando a equipe adversária, que é uma grande equipe, mas vamos lá passar valor focado, determinado para buscar a classificação para a final. O campeonato, né, pela maneira de jogo que a gente presenciou em várias partidas do time do Barcelona, claro que a gente esperava, né, um resultado melhor em Ilhéus, um resultado positivo, claro, da equipe local, mas infelizmente não deu. O que é que você acha que houve naquela partida especificamente para que o Barcelona viesse a perder por dois gols? Olha só, tivemos um momento muito bom na partida, né, até aquela questão do gol ali do pênalti que o juiz deu, ele puxou a movar, interpretou de outra maneira, né, tivemos um momento muito sob controle da partida. Infelizmente, dois gols falham, falham a nossa, falham a técnica nossa, se você rever o lance, está lá bem claro que foi uma falha nossa, mas isso acontece, o futebol infelizmente tem disso. O Vitória soube aproveitar a oportunidade e abrir o placar de uma... A internet está caindo, né, devido aí a questão das chuvas também, né, que estão ocorrendo em Ilhéus, chuvas muito fortes, e caiu o sinal aí, mas daqui a pouquinho ele volta aí, o Armando, que é diretor executivo da equipe do Barcelona de Ilhéus, participando com a gente aí ao vivo, né, falando dessa expectativa aí para o jogo de volta, Vitória e Barcelona. Inclusive, vamos rever aí, né, depois os gols da equipe do Vitória, e isso que o Armando falou aí, né, faz sentido, foram falhas ali da zaga do time do Barcelona, né, tem até, se não me engano, é o primeiro gol, o zagueiro do Barcelona fica meio atônito na área depois que o Vitória consegue entrar na pequena área e fazer o gol, né. Olha aí esse lance aí, está vendo, o zagueiro fica ali, bota a mão na cabeça. Ô, Armando, parece que caiu a internet, mas você já voltou aí, né, está online, pode concluir. Se você ver, se você olhar aí, tem três marcadores e um só de Vitória na área. É, rapaz. Primeiro gol. Primeiro gol. Segundo gol, você vê aí, rapaz. Então, se for falhas individuais, nossa. Claro que não tira o mérito do jogador da vitória. Com certeza, mas é realmente, é para o gol acontecer, alguém tem que errar. E o erro ali, se não me engano, foi do zagueiro central ali, o número 3, né. Ele fica parado ali, né, e quando ele vê o gol, ele bota a mão na cabeça. Mas, enfim, são falhas que ocorrem. Então, a gente sentiu muito esses gols, né, e essa derrota. Mas, realmente, o Barcelona tem condições de chegar em Salvador e fazer um resultado igual, inclusive, né. Com certeza, o objetivo é todo esse. Estamos a todo momento conversando com os atletas, tanto em grupo, como individual. Mostramos a capacidade que eles têm para isso. Sem recordar um pouco o tempo atrás, o Vitória abriu o placar no primeiro jogo de 1 a 0, que vai ser aqui no Leos, na primeira fase. E a gente teve o poder de reagir, empatar e virar o jogo. Isso aí, vencemos a partida por 2 a 1. Então, será diferente lá em Salvador. A determinação vai ser a mesma. É verdade. Ô, Armando, agora vamos falar o seguinte. Caso o Barcelona não consiga se classificar para a final do Campeonato Baiano, quais são os planos de vocês? Como é que o time vai se preparar aí para o ano que vem, para disputar aí não somente a Série A de novo, mas também, possivelmente, a Série D e a Copa do Brasil? Automaticamente, o time não tem caridade de Série A. A gente não conseguiu hoje. Domingo e segunda-feira já começamos a receber esse contrato com a turma, que alguns já tem proposta, até pela bela campanha que fez. Estamos aí agora, iniciando domingo, a competição sub-20. Iremos para a conquista, disputar o jogo contra a conquista estreia. E aí, o foco agora volta a ser, caso aconteça, não a classificação para a final, o foco volta a ser sub-20. Em seguida, feminino, sub-17, sub-15. E a País já vai monitorar alguns atletas que têm interesse, não só os que estavam conosco aqui, mas os que estavam na competição, que foi destaque nos outros clubes, em outras competições pelo Nordeste, para a gente tentar fazer uma equipe melhor ainda, mais competitiva, para poder fazer um... Vamos aí, teremos a Copa do Brasil, caso que concretize... Caiu de novo, né, o sinal. Está fraco a internet hoje. Aliás, desde ontem, Itabuna e Léus, a internet não está boa, viu? Eu tive ontem muitos problemas com a internet, né, e hoje, de novo, está caindo muito o sinal. Mas vamos lá, Armando, pode concluir. Então, agora, o foco é no sub-20 e no feminino, né? Isso, é o foco, né? E, dentro disso, a gente vai monitorar alguns atletas que a gente acompanhou na competição, não só aqui no Baiano, mas em outras competições, porque precisamos fazer uma equipe, para o ano que vem, muito mais competitiva do que essa, para tentar, Galgar, subir para a SLC. A exemplo do Joazerense, a exemplo do Jaco e Pense. Então, vamos criar o nosso caminho para se tornar, quem sabe, a terceira força do futebol da Bahia. Quero, né, parabenizar aqui a diretoria do time do Barcelona, né, todos vocês, pela competência, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, né? São três anos, né, o Barcelona apenas, né, isso? Três anos de Série A. Quatro anos. É, né? E o time está cada vez crescendo, né, está numa crescente. Então, a gente tem que parabenizar realmente e torcer que ano que vem, realmente, vocês estejam muito melhores, né, mais fortes e que venha se tornar realmente essa terceira força na Bahia, que vai ser bom para todos nós aqui do sul da Bahia. Viu, Armando? Parabéns. Muito obrigado, obrigado. Agradeço a você a a a a a a a a mesma qualidade técnica em garra que foi esse ano para que possa trazer mais alegria para o futebol do sul da Bahia, que merece. É um povo alegre, é um povo hospitaleiro. Estou muito contente com a recepção, não só da imprensa, mas como do torcedor. E temos a grande responsabilidade de manter o Barcelona em altíssimo nível. Aqui da região, né, Armando? Você veio de onde mesmo? Estou de Riachão do Jacuí. Riachão do Jacuí. Está gostando daqui ou já conhecia antes? Eu conhecia, mas muito pouco, porque a gente tem uma casa aqui em Aliviança próximo. Eu sempre vinha passar a queda aqui. A gente teve o prazer de ser campeão do Flamengo de Guanabí 2015, né, em semana do Fluminense, lá em Feira. Campeão na Prédio de Alaguinhas 2021 e bicampeão em 2022. E agora conseguimos essa classificação pelo Barcelona. Agora buscar aumentar cada vez mais o currículo, né? Bacana. Ontem eu entrevistei até um conterrâneo seu aqui, o Neto Terra Branca, que é um companheiro nosso aqui de rádio, né, da Rádio Interativa. Pois é, Riachão do Jacuí tem produzido muita gente boa aí, né? Parabéns. Manda sua fala aí, Armando. A internet hoje não está boa aí, viu? Está chovendo muito aí, Léo. Está chovendo aqui. Que é isso aí, infelizmente. Ô, Armando, muito obrigado, viu, pela sua participação. Você foi muito atenciosa com a gente aqui, para dar essa palavra, né, para os torcedores, porque todo mundo hoje está torcendo para o Barcelona, Itabuna, vai torcendo em peso aí, para que vocês consigam virar essa situação, né, e conseguir passar para a final do Campeonato Baiano, viu? E na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui comemorando, e aí a gente faz uma outra entrevista aí, tá bom? Muito obrigado aí, que Deus abençoe a vocês. Vocês também. Um abraço, boa sorte, e que vença lá em Salvador, no estádio Manoel Barradas, o Barradão. Obrigado, Armando. Ok, conversamos aí... Valeu. No estádio Manoel Barradas, o Barradão. Vamos à previsão do tempo? Então, vamos falar aqui da previsão do tempo para hoje, né, como é que fica o tempo hoje à tarde. Muita gente, você que acordou cedo, né, você viu aí o sol forte, em Itabuna, em algumas cidades aí da região. Mas você que acordou tarde, já acordou com o tempo chuvoso, o tempo muito nublado, né? Então, vamos ver se vai dar sol hoje à tarde, ou se vai continuar chovendo. Vamos lá? Vamos ver a previsão aí, conversando por Canavieiras. Você estava indo aí para Canavieiras, passar o fim de semana? Canavieiras está predominantemente com sol hoje, durante todo o dia. A mínima foi de 24, a máxima vai chegar a 31 graus, por volta do meio-dia. Não há previsão de chuvas aí para Canavieiras, hein? Já Porto Seguro, a mínima foi de 24, a máxima vai chegar a 32 graus. Nesse momento, em Porto Seguro, já 31 graus, viu? 31 graus. O sol está muito forte, nem nuvem no céu apareceu hoje em Porto Seguro. Já Itacaré, o tempo está pouco nublado, a mínima foi de 26, a máxima chegará a 30 graus ao meio-dia. E nesse momento, já no centro da cidade, 28 graus. Mas não há previsão de chuva hoje em Itacaré. O sol vai predominar. Em Floresta Azul, o tempo está um pouco nublado, 23 de mínima, a máxima vai chegar a 32 graus ao meio-dia e permanecerá quente aí até o meio da tarde. Nesse momento, em Floresta Azul, o termômetro já marca aí 30 graus. Tem uma possibilidade de uma chuvinha aí, né? Por volta das 11 horas, daqui a pouquinho. Mas nada muito forte, viu? Uma chuva passageira. Já em Itajuípe, a mínima foi de 23, a máxima vai chegar a 32 graus. Nesse momento, no centro da cidade, 29 graus. Está um pouco nublado, algumas nuvens no céu. Mas se chover, vai ser na parte da tarde. Entre as 13 e as 15 horas, deve dar uma chuva aí em regiões isoladas aí da região de Itajuípe, tá certo? Já em Bicaraí, a mínima foi de 23, a máxima chegará a 32 graus. Daqui a pouquinho, às 11h30, e vai permanecer assim até o meio da tarde. Nesse momento, em Bicaraí, os termômetros já marcam 30 graus. E há uma possibilidade pequena de chuvas aí no decorrer do período. Entre 11 e 3 da tarde, viu? Pode ser que chova aí na cidade de Bicaraí. Em Buerarim, o tempo amanheceu um pouco nublado. 23 de mínima até as 6 da manhã. A máxima chegará a 32 graus. Nesse momento, 30 graus no centro da cidade. Há também uma possibilidade de chuvas entre as 11 e as 13 horas aí na cidade de Buerarim, hein? Tem 50% de chance de chover nesse período. Ilhéus amanheceu nublado, muito nublado. Agora está um pouco nublado, né? As nuvens estão se dissipando. 25 de mínima aí até as 6 da manhã. A máxima vai chegar a 31 graus aí por volta do meio-dia e vai ficar assim até o meio da tarde. Nesse momento, na Avenida Soares Lopes, os termômetros estão marcando 29 graus. Agora, o sol aparece entre algumas nuvens e a partir das 11 horas, 11 e meia, pode ser que chova de novo, né? E essa chuva deve permanecer aí até as 13, 14 horas, tá certo? Quando aí o sol volta a aparecer forte e não vai chover mais a partir das 14 horas, tá bom? Já Itabuna, o tempo está um pouco nublado. A mínima foi de 24 até as 7 da manhã. A máxima chegará a 31 graus ao meio-dia e vai permanecer assim até o meio da tarde. 30 graus nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima. Nesse momento, o tempo está parcialmente nublado, né? O sol aparece timidamente e deve voltar a chover a partir das 11 horas. E aí vai permanecer chovendo até as 15 horas. Depois das 16 horas, o sol volta a brilhar forte na cidade, tá certo? Essa é a previsão do tempo para Itabuna. Bom, vitória da conquista, né? Que a temperatura agora está tranquila, não está mais aquele calorão, né? Mas, mesmo assim, hoje, para quem é de conquista, vai estranhar um pouco. E a máxima vai chegar a 29 graus. Nesse momento, 27 graus já no centro da cidade, hein? A mínima hoje foi de 19 graus. O dia está parcialmente nublado, né? Parcialmente nublado, mas não tem previsão de chuvas aí no decorrer do período para a nossa cidade serrana de vitória da conquista. Um abraço aí a todos em conquista. Um abraço, Gustavo Magalhães. Salvador, nossa capital, amanheceu com o dia ensolarado, céu de brigadeiro, nenhum sinal de nuvem no céu. Vai ser predominantemente assim o dia inteiro. 32 graus vai ser a máxima em Salvador a partir das 11 horas da manhã. E vai permanecer quente aí durante toda a tarde, tá certo? Não tem previsão de chover em Salvador. Essa é a previsão do tempo para hoje em algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia e também a nossa capital, Salvador. Tá certo? Bom, gente, olha, o caso Marielle Franco, né? Chegou ao Supremo Tribunal Federal. Essa notícia está na capa do Jornal à Tarde de hoje. É um dos destaques. E lá no Supremo Tribunal Federal, esse caso fica na mão do ministro Alexandre de Moraes. Agora, por que foi para o Supremo Tribunal Federal? Porque existe, na investigação, suspeita de que alguém que tem foro privilegiado está envolvido nesse assassinato. Vocês lembram aí que recentemente foi denunciado aí, né? por um dos autores desse crime, ele denunciou uma figura importante ligada ao crime organizado aí do Rio de Janeiro, mas também um político influente ali no Rio de Janeiro. E ele tem ligações com vários outros políticos. Então, essa investigação, né? Que é feita hoje pela Polícia Civil, mas que provavelmente passará para a Polícia Federal, essa investigação está chegando aí a outras pessoas importantes do meio político do Rio de Janeiro. E essa pessoa tem que ser investigada e julgada por um Tribunal Superior Federal, né? Porque ela tem foro privilegiado. Não sabemos ainda de quem se trata. Agora, pelas ilações, pelas conversas que ouvimos, né? Recentemente, sobre esse caso Marielle, provavelmente alguém do PSOL teria participado desse crime no Rio de Janeiro. E essa pessoa pode ser um deputado federal. Mas ainda não temos o nome divulgado pela investigação da Polícia Civil. Isso agora está sob o comando do Alexandre de Moraes, que tem sido um carrasco aí para os polsonaristas, né? E a gente vai ver o que é que vai dar essa investigação. O caso é Marielle Franco, que já tem alguns anos, inclusive o presidente Lula tem cobrado essa investigação, né? E essa apuração para que se resolva logo. Ele colocou até a irmã da Marielle Franco em um ministério, né? Não pela competência dela, que ela até demonstrou que não tem, né? No início dos trabalhos, fez aí muita bobagem, né? Pegou o avião aí para assistir partida de futebol com as amigas, falou bobagem, né? Andou falando, declarando coisas aí contra a população de São Paulo. Foi terrível o início dela aí. Mas ela foi colocada ali como uma espécie de homenagem à vereadora, né? A ex-vereadora que foi assassinada, Marielle Franco. Então agora o caso na mão do Alexandre de Moraes. Vamos ver se ele vai dar a mesma celeridade, né? Que está dando aí o caso do 8 de janeiro. E condenar logo essa pessoa para que a gente saiba quem foi realmente o mandante desse atentado que culminou na morte da Marielle Franco e do seu motorista, o Anderson, né? Então a gente... O Brasil todo, né? Está curioso para saber porque foi um caso que repercutiu muito na mídia do Rio de Janeiro e de São Paulo e acabou reverberando no Brasil inteiro. Então o Brasil todo agora está curioso para saber o que é que vai dar esse caso da Marielle Franco, né? Muita polêmica e agora então vai politizar ainda mais esse fato porque tem um político importante envolvido. Isso já está comprovado. Se for parar no Supremo Tribunal Federal está mais do que claro que tem um político de foro privilegiado e para ter foro privilegiado ele tem que ser um deputado federal um presidente um senador alguém que tem foro privilegiado senão não estaria no Supremo Tribunal Federal na mão de Alexandre de Moraes. Tá bom? Vamos aguardar então desenrolar desse caso semana que vem a gente vai comentar mais aqui sobre o assunto inclusive com um especialista em segurança pública aqui que comenta para a gente aqui que é o mestre Roberto José. Olha gente eu queria falar também sobre outro caso que está tomando as páginas dos principais jornais aqui do Brasil sem dúvida alguma que é a questão da Petrobras. O presidente Lula tinha declarado logo no início do seu governo que não achava justo a Petrobras ser uma empresa estatal uma empresa do Brasil uma das maiores petrolíferas do mundo vendendo combustível caro ao brasileiro para atender a fins de especuladores e acionistas da Bolsa de Valores e que ele foi contra a colocação da Petrobras no mercado aberto de capitais a Bolsa de Valores para que ações fossem compradas por terceiros e realmente em parte ele tem muita razão né porque se a empresa é do Brasil do povo brasileiro a Petrobras por que que o brasileiro paga tão caro o petróleo né extraído no seu território no território brasileiro né então não se justifica e aí para justificar isso né essa carestia do petróleo do nosso combustível é os acionistas querendo os dividendos dos lucros da Petrobras então se é uma empresa estatal uma empresa que é do povo brasileiro essa empresa não tinha necessidade de ganhar tanto dinheiro como ganha ela precisava ter lucro mas não esse lucro exorbitante para render aos bolsos dos acionistas né essa quantidade enorme de dinheiro que vem rendendo são bilhões e bilhões né todos os meses aí que faturam esses acionistas e agora recentemente né há duas semanas cerca de duas semanas aproximadamente o conselho da Petrobras que hoje tem muito mais político lá colocado pelo Lula né nesse conselho decidiu que não ia partilhar esses recursos né esses dividendos com a turma aí das ações das bolsas da bolsa de valores e aí causou um reboliço as ações da Petrobras caíram de preço né e a Petrobras amargou aí na bolsa de valores uma desvalorização aí as pessoas comentam não mas foi um prejuízo que teve a Petrobras não não é um prejuízo material por quê? porque quando as ações caem quem perde com isso não é a Petrobras são os donos das ações né são os donos das ações e esses donos das ações se desesperarem podem vender suas ações então a Petrobras ela não está perdendo nada nesse sentido ela fica desvalorizada os preços das ações mas quem perde é quem comprou ações da Petrobras então se torna até uma falácia essa coisa de falar não a Petrobras teve um prejuízo de bilhões e bilhões em uma semana não não teve esse prejuízo não o produto da Petrobras não dá prejuízo é combustível apesar de se falar muito hoje em energia alternativa para os carros né como a gente tem aí o etanol aqui no Brasil a gente tem também a questão do carro elétrico e agora está chegando o hidrogênio verde mas o veículo a combustão ainda é o carro mais vendido no Brasil até por conta do preço né tem muita gente que não tem condição ainda de adquirir um carro movido a energia elétrica né não tem o carro a hidrogênio ainda está sendo desenvolvido ainda não foi colocado no mercado então o combustível hoje a gasolina o álcool né o etanol e o diesel ainda é a melhor alternativa para os veículos então esse produto não tem como dar prejuízo e a questão de perder valor na bolsa não tira da Petrobras valores financeiros reais isso é uma coisa virtual agora quem perde realmente são os acionistas se eu tenho a ação comprada na Petrobras né e a minha ação desvalorizou e significa que se eu for vender hoje eu vou ter que vender a preço mais baixo do que eu comprei então eu estou perdendo dinheiro né eu sou acionista mas a empresa não está perdendo nada até porque para a Petrobras hoje nessa política que o presidente Lula quer implantar quanto menos ações a Petrobras vender melhor então a Petrobras não está mais interessada em vender ações a partir de agora pelo contrário pelo que o presidente Lula declarou né é o mais interessante que ela recompra essas ações para vir a se tornar de novo uma empresa 100% estatal tá certo esse é o pensamento aí do PT não é errado esse pensamento porque esse combustível é do Brasil a empresa é genuinamente brasileira e tem que atender os interesses do Brasil e não o interesse do exterior e nem dos acionistas eu concordo aí em quase 100% com o pensamento do governo federal claro que ele agora não pode declarar isso né ele tem responsabilidade se o presidente declara isso publicamente agora né uma coisa é na campanha outra coisa é agora que ele é presidente do Brasil isso pode causar um desastre grande na economia então ele não pode falar essas coisas né mas o Rui Costa que é o chefe da Casa Civil semana passada inclusive já conversou com Haddad e agora vai botar mais um representante do governo dentro da Petrobras né que representará no conselho o Ministério da Fazenda então será mais um pra ter mais força ainda nesse conselho e a partir daí tomar as medidas cabíveis para que o petróleo não venha ficar no páreo aí com o petróleo internacional né com os sheiks árabes que realmente precisam ganhar cada dia mais dinheiro e mais dinheiro porque eles estão sentados em tronos de ouro e aí a Petrobras não tem que entrar nessa porque a Petrobras é nossa a Petrobras é do Brasil e precisa vender o combustível mais barato para todos nós combustível é nosso combustível é do Brasil né então não precisa esse lucro exagerado esse lucro exorbitante para que essa ganância né então os acionistas aí que ganham um pouquinho menos ou então vendem as suas ações mais barato e vai comprar ações em outras empresas que estão em alta aí né eu acho que não tem outro caminho aí a partir de agora para a questão do petróleo aqui no Brasil vamos falar um pouquinho dos destaques de hoje do Jornal da Tarde olha daqui a pouquinho tem a participação da Dalila Reis aqui em nosso programa tá no quadro 10% a Dalila vai participar com a gente e vamos falar também de economia verde já que hoje não tem a Trilhas né o pessoal da Trilhas hoje não está aqui então a gente vai falar aí um pouco sobre sustentabilidade né vamos falar sobre economia verde aqui com uma matéria aí do Kleber Kleber Torres não perdão o Kleber Isaac né Kleber Torres vai estrear na outra semana aqui no programa ele esteve aqui ontem com a gente comentando política nacional né semana que vem ele vai estar aqui com o assunto é mais uma temporada aqui em nosso programa tá bom mas hoje a gente vai então falar aí sobre o quadro 10% com a Dalila daqui a pouquinho tem também o quadro economia verde aqui no programa mas agora eu vou falar aqui do jornal à tarde né tem alguns destaques aí hoje na capa do jornal à tarde que você pode ler aí gratuitamente aqui através do nosso app nosso aplicativo você entra aí no tviplay.com.br ou se você está de posse de um celular você pode baixar o nosso aplicativo no Android se você é Android seu celular você entra aí agora na loja de aplicativos e você pode baixar tviplay.com.br e lá você tem acesso ao jornal à tarde maior portal de notícias do norte e nordeste do Brasil e vai ter notícia atualizada viu gente você pode deixar lá ativado lá o alerta e o jornal à tarde a cada minuto vai estar atualizando notícia e mandando pra você aí no seu celular é um presente da tvi pra você tá bom vá lá agora e fique atualizado minuto a minuto o que acontece aqui na sua cidade na nossa região na Bahia inteira no nordeste no Brasil e no mundo as notícias de guerra notícias políticas de esporte o tempo todo atualizado minuto a minuto no seu celular é de graça pra você é um presente da tvi tá certo vamos lá então vamos falar aqui do jornal à tarde de hoje olha eu falei há pouco aqui dessa notícia do supremo né tá aqui na capa do jornal à tarde de hoje você vê aqui deixa eu tirar aqui essa publicidade aqui olha política Alexandre de Moraes será relator do caso Marielle Franco no supremo tribunal federal então tá aí portanto a matéria inquérito foi enviado para a corte na última quarta-feira né então tá aí o ministro do supremo tribunal federal Alexandre de Moraes foi sorteado né como relator do caso Marielle Franco aí portanto depois vai ser divulgado aí né quem é o político que tá envolvido nisso aí e que tem foro privilegiado como eu comentei aqui há pouco tá certo bom tem mais notícias aqui olha crise União Brasil antes de briga Rueda dizia que o Bivá né era o lorde incapaz de fazer mal a alguém agora eles estão brigando né tudo isso gente por disputa aí do bolo né partidário ó o dinheiro que vem pro partido que são muitos milhões de reais e aí essa guerra foi declarada aí e tá indo parar no supremo porque o governador de Goiás faz parte também desse partido né tá pedindo aí ao supremo tribunal federal pra intervir e expulsar do partido o Bivá Bivá que foi do PSL né que é aquele partido que elegeu o Jair Bolsonaro nas eleições de presidente de 2018 né então ele faz parte do PSL que se juntou ao Democratas né que era o PFL que foi o Democrata que foi é o vários né tivemos vários nomes já nesse partido que começou lá atrás com a Arena e agora uniu com o PSL e formou União Brasil e dentro União Brasil agora tá essa briga aí do Bivá que teria né segundo denúncias mandado incendiar a residência do seu co-religionário né o Rueda vamos ver o que é que isso vai dar né PSDB é patrimônio político do Brasil diz o presidente do partido Olha o PSDB começou até forte né você lembra a época do Fernando Henrique Cardoso né do Itamar Franco foram governadores aliás foram presidentes do partido do partido e do Brasil Itamar Franco foi presidente depois colocou o Fernando Henrique Cardoso como ministro da economia e o Fernando Henrique Cardoso criou o Real foi bem sucedido com o Plano Real que a gente tá aí até hoje né com a economia estável e o Fernando Henrique Cardoso era do PSDB então cresceu muito naquela época esse partido que era chamado o partido dos tucanos porque o símbolo do PSDB é um tucano né e aí os co-religionários do partido eram chamados de tucanos e a gente tinha né esse partido como uma linha de direita aqui no Brasil então quando a gente falava de direita a gente lembrava do PSDB né aqui em Itabuna inclusive foi presidente durante muito tempo né o saudoso o Adervan José Adervan que era presidente do partido aqui em Itabuna era membro do partido estadual né que tinha como presidente estadual o Embaçaí né aqui na Bahia e o Augusto Castro também fazia parte desse partido o Augusto que hoje é prefeito de Itabuna e o Augusto na época armou pra derrubar Adervan né e assumir o partido enfim coisas dessa política né nojenta mas aí resultado o PSDB cresceu né cresceu bastante e ele né fazia polo ali com o PT então quem não queria votar no PT votava no PSDB depois dos escândalos né do Mensalão principalmente o Aécio Neves foi envolvido naqueles escândalos naquelas denúncias né depois também é do não só o Mensalão mas o Petrolão também surgiu o nome do Aécio Neves e o Aécio Neves desceu a ladeira politicamente caiu muito o seu conceito principalmente no seu reduto eleitoral que é Minas Gerais né o Aécio que é neto do Tancredo Neves que foi a figura né que marcou ali a passagem do da época da ditadura para a democracia o avô dele o Tancredo Neves foi o primeiro presidente eleito na democracia né na democracia mais recente do Brasil e aí morreu sem tomar posse muita gente vai lembrar disso foi na década de 80 né na direta já e o Aécio Neves herdou do avô esse lado político e a fama né porque o Tancredo Neves virou uma vítima até do sistema porque ele morreu numa situação curiosa que ninguém entendeu até hoje né se falou muito morreu no mês de abril inclusive numa data histórica né 21 de abril e aí se comentou muito sobre essa morte de Tancredo Neves depois em seguida tivemos a morte do Ulisses Guimarães que foi outro marte também pela democracia no Brasil foi ele que presidiu a constituinte a nova constituição né então tudo aquilo ali marcou muito a política do Brasil e o Aécio fez uma construção em cima do nome do avô né e do seu sobrenome Neves então Aécio Neves cresceu muito em Minas e no Brasil mas depois desses escândalos ele desceu a ladeira né e aí despencou e junto com ele foi o partido né o Alckmin ainda segurou esse partido em São Paulo durante algum tempo né com o Kassab com outros ali depois o Kassab saiu fundou o PSD que hoje está na mão do Alto Alencar aqui na Bahia né e o o Alckmin acabou também saindo do do PSDB e agora está no PSB né a partir da Líquia e da Mata aqui na Bahia né então o PSDB desmoronou sucumbiu o PSDB né e agora o seu novo presidente está aqui dizendo que ele é um patrimônio do Brasil né então o PSDB sucumbiu por quê primeiro pela saída desses grandes líderes que ele tinha né segundo porque ele apoiou o PT indiretamente né então as pessoas que tinham esse partido como de direita saíram desse partido hoje estão no PL e quem era do PT e da esquerda não gostava do PSDB então quem é que está no PSDB hoje alguns remanescentes daquele partido mas não é mais uma força na política brasileira é tanto que a gente nem ouve falar muito em PSDB a não ser na época de eleição né mas está aí é aqui vamos ver até essa matéria aqui o que ele fala aqui é Marconi Perillo presidente nacional do partido do PSDB concedeu entrevista exclusiva ao portal a tarde está aí para você ler e ele fala considerado pelos seus filiados como patrimônio político do Brasil já esteve seus tempos de glória pois é já teve seu tempo de glória o PSDB na política brasileira que foi o que eu falei aqui principalmente na década de 90 quando chegou ao Palácio do Planalto através do presidente que eu falei aqui há pouco que criou o Plano Real o nosso ex-senador ex-presidente da República muito feliz no Plano Real com o Fernando Henrique Cardoso hoje já não é mais o destaque do Brasil como a gente falou aqui então está aí bom gente o deputado detalha ações de saúde e ressalta a parceria com o Léo Pratos em Salvador na Câmara dos Deputados Estaduais Léo Pratos exalta aí deixa eu ver aqui policial penal feminina nomeada diretora do presidião Nápoles Léo Pratos exalta seus votos em Salvador e Jamira na próxima eleição Paraná decreta situação de emergência em saúde por dengue ruim a coisa lá no sudeste nós já tivemos essa crise aqui no nordeste você lembra que anos atrás a gente passou por essa situação deplorável da dengue da zika e da chikungunya muitas mulheres inclusive aqui no nordeste tiveram suas gravidez seu período fértil prejudicado e suas crianças boa parte dessas crianças nasceram com deformidades devido a essa doença maldita provocada pelo AIDS egípcio que é a dengue e hoje essa doença está mais acirrada está mais forte no sudeste e no sul então lá no Paraná já está decretado estado de emergência em função da dengue e as vacinas não estão chegando cadê as vacinas acho que a gente precisava de uma campanha mais forte para que o Brasil adquira logo essas vacinas ou venha produzir logo essas vacinas para que a gente possa evitar essa doença para não só crianças mas idosos e as pessoas ativas de um modo geral porque o que tem tirado pessoas do trabalho nessa doença não está brincadeira principalmente lá no sudeste eu acho que o povo nordestino já está até um pouco vacinado naturalmente pela própria doença porque durante anos ela predominou aqui no nordeste e a infestação predial aqui era altíssima esse ano graças a Deus não está tão alta assim não olha a Caixa Econômica começa a pagar a Bolsa Família de março quem depende do Bolsa Família já vai receber vídeos darão darão assusta moradores de Valéria em Salvador no subúrbio ferroviário darão deve ser algum criminoso em MET alerta para chuva intensa em Salvador e 122 cidades baianas vamos ver quais são essas cidades aqui estabilidade está prevista para começar a partir de quinta-feira de ontem começou ontem então o Instituto Nacional de Metrologia e o MET emitiu a nota na última quarta-feira alertando 122 cidades baianas com aumento da quantidade de chuvas que está previsto para ocorrer na região nordeste litoral norte da Bahia e em Salvador a previsão foi de muitas chuvas e muitas nuvens não só para ontem mas para hoje também em alguns lugares no recôncavo baiano e na na orla aliás no litoral da Bahia aqui mesmo no sul da Bahia a gente está tendo chuvas hoje em algumas cidades tivemos aqui perto de Ilhéus a gente já deu a previsão do tempo para você então vamos lá com os destaques de hoje do jornal deixa eu ver aqui aqui é o caderno agro também tem algumas novidades aqui para quem é do agro vamos ver o que tem aqui certificado ambiental favorece acesso da produção ao mercado externo feira de prestígio agro herança do Brasil é o tema do Bahia Farm essa é a feira agropecuária em 2024 promete para cima plantio direto é a resposta técnica amplia produtividade agropecuária pesquisas aliadas às novas tecnologias geram expansão do agro o agro cresceu 4.2 e fecha 2023 com participação de 21% na economia tá aí gente policial feminino é nomeado já falei sobre isso aqui o Paraná decreto estado de emergência por causa da dengue né então tá aí pra você daqui a pouquinho eu dou mais destaques aqui do jornal a tarde se você tá curioso aí pra ver as notícias também você pode entrar lá em nosso perfil tviplay.com.br né e você vai ver os principais destaques de hoje do jornal à tarde tá bom vamos ao quadro 10% com a Dalila é uma mensagem muito bacana pra gente hoje tá certo e na próxima semana começa a nova temporada da Dalila Reis hein aguarde mas vamos ver o que ela tem a dizer hoje pra gente bem-vindo bem-vindo ao seu programa os 10% e eu estou aqui hoje pra falar sobre códigos tá códigos da prosperidade da riqueza que nada mais nada menos é que mentalidade e comportamento às vezes a gente acha que pra gente alcançar grandes resultados é necessário coisas extraordinárias mirabolosas e dificílimas mas às vezes um detalhezinho equalizado a gente consegue aí os resultados que nós queremos então eu quero te passar aqui tá códigos de pessoas com quem eu estudei pessoas realmente de grande sucesso que é somado até em milhões tá que é a forma de pensar é a forma de agir que faz totalmente diferença onde a gente aí traz algumas siglas que são AMEB AMEP ok então a gente vai seguir essas siglas essas siglas que são os códigos da prosperidade o código das realizações sejam elas quais forem tá tanto no âmbito profissional como no quesito pessoal primeiramente tá bom então a gente não tem aquilo que a gente quer você tem aquilo que você é tá primeiro insight aí você só consegue materializar aquilo que você é em essência o que você é um conjunto de sentimentos e pensamentos então quando a gente equaliza tá a gente traz a congruência do que é pensamento sentimento e atitudes a gente aí consegue chegar na frequência da prosperidade ok e um padrão comportamental que nos traz aí esses resultados positivos o primeiro quesito é a questão da autoconfiança quando a pessoa não confia nela ela se desvaloriza quando ela não sabe quem de fato ela é e a gente tem encontrado muitas pessoas perdidas perdidas na vida e em sua essência a falta né de confiança e insegurança a gente consegue enxergar de longe a gente sente o faro tá o cheiro de longe de pessoas inseguras se você precisa conquistar um amor se você precisa conquistar um negócio se você precisa de qualquer coisa que seja você precisa ser uma pessoa que passe segurança pra convencer o outro que de fato você aí tem razão no que pede no que sugere tá então a falta de confiança está alinhada à insegurança ok e toda insegurança é fruto de falta de conhecimento toda insegurança anota isso toda insegurança é falta de algum conhecimento nem que seja esse conhecimento sobre você mesmo quem você é ou conhecimento de algum ofício aí que você precisa desempenhar e não saiba então se você é uma pessoa insegura você está desalinhada pra realização de qualquer objetivo que você tenha a auto-segurança é um dos quesitos mais importantes pra que a gente consiga realizar tá então se você é uma pessoa que é insegura você precisa se conhecer melhor enquanto ser humano enquanto homem enquanto mulher conhecer a tua essência e aquilo que te faz singular tá bom então se você for uma pessoa insegura está lhe faltando conhecimento conhecimento de quem tu é tá de você mesmo das suas qualidades dos teus valores que te diferenciam das pessoas nem melhor nem pior mas você e ponto o grau comparativo tem crescido muito com as questões tecnológicas da internet e hoje está todo mundo se comparando com o outro e isso é algo um pouco prejudicial um tanto prejudicial eu posso dizer que muito prejudicial muitos não tem a maturidade e se comparam a exaustão ao outro achando que o outro é mais bonito que o outro é mais inteligente que o outro é mais rico que o outro é mais feliz e não o que tu vê muitas das vezes na internet o que você vê na internet muitas das vezes é uma parte daquilo que de fato é verdade então é necessário uma maturidade um filtro para que você não se contamine com essa comparação muito injusta muitas das vezes que a gente acaba se fazendo tá bom isso gera nas pessoas cada vez mais insegurança e como aumentar então a tua autoconfiança se a confiança é um quesito importantíssimo para conquistas tá extraordinárias conquistas maravilhosas então querido querida deixa eu te falar como é que você eleva a tua confiança você conhecendo você se amando com todos os ônus e bônus que você já passou na vida você entendendo que você é você você se amar tá muitas pessoas inseguras gente baixa estima e tudo isso é como você se olha é como você enxerga as lutas da sua vida e como você enxerga até mesmo o momento que você está eu gosto muito de mim sabe porque eu gosto do meu coração eu gosto demais do meu coração no sentido de quem eu sou sabe no sentido de como eu encaro os problemas e como eu gosto de ajudar as pessoas e como eu sou muito esforçada e como eu corro atrás daquilo que eu quero sabe e quando você passa a gostar de você todo o resto não importa você está com você de mãos dadas com você até o final sabe e eu acho que é uma característica que todos nós precisamos e é claro que a gente vai construindo isso ao longo do tempo é você ser mais você sem se comparar com ninguém pela tua essência do bem porque pra você ganhar você não precisa fazer o outro perder porque você sabe perdoar porque você encara porque você tem caráter porque você honra com a tua palavra nossa eu me amo muito por causa disso sabe porque eu honro a minha palavra porque eu não me vendo pra nenhum ganho por mentira por qualquer coisa que não seja de acordo com aquilo que eu acredito como valor e eu fui me construindo e hoje eu me considero uma pessoa muito autoconfiante pela minha essência pelo que eu estudo pelo que eu pratico pelo que eu corro e realizo e eu acredito que o melhor conhecimento é aquele que você desenvolve de você mesmo então conhece conhece a ti mesmo já dizia o grande filósofo então busque conhecer você na sua essência e esteja de mãos dados com você até o final mas uma das coisas também que pode elevar a tua autoconfiança além de você sempre buscar conhecimento tá você precisa ser uma pessoa que esteja em constante aprendizado que domine tá mas que não só tenha conhecimento que haja tá que haja como alguém que sabe o que é necessário mas uma coisa que vai aumentar o teu grau de autoconfiança é você aí lembrar de como as pessoas de como as pessoas elogiam pelo aquilo que tu faz de como as pessoas gostam de você tá do bem que você oferece pro mundo como elevar a minha autoconfiança é ver o quanto que as pessoas falam que você contribui com elas o quanto que elas gostam de te ouvir o quanto que elas gostam de algo que você faça nem que seja uma pessoa mais íntima né mas busque aí subterfúgios pra aumentar a tua confiança lembrando de cada abraço que você já recebeu de cada elogio que você já recebeu naquilo que tu faz muito bem a nossa mente ela está o tempo todo tentando nos proteger né e aí muitas das vezes ela quer nos proteger não só não nos deixando avançar e aí nos dando esse bloqueio será que eu sou capaz mesmo será e aí eu quero que você lembre de tudo que você já superou até agora se você está aqui comigo agora você de fato superou muito perrengue você superou muitas coisas e é a gente focar e lembrar do que a gente já venceu no passado que nos dá uma segurança para nós conseguirmos avançar e conquistar o futuro e viver com muita segurança no presente que não existe nada que você aí não possa resolver eu me lembro uma vez que eu tinha perdido um avião eu perdi um avião o erro foi totalmente meu tá e eu tinha que pagar uma outra passagem eu precisava retornar para o meu destino no mesmo dia eu não podia de fato nenhum de maneira nenhuma continuar onde eu estava e precisava retornar e eu lembro que um outro rapaz também tinha perdido o avião e ele ficou lá batendo brigando com umas moças que nos atendem no check-in e tal e eu fiquei pensando preciso aprender com essa situação e eu cheguei na moça meu avião tinha acabado de sair passagem 40 minutos seria 3 mil reais e que eu passasse o cartão que eu comprasse num aplicativo enfim e aí eu sempre aprendi que a gente precisa primeiro resolver tentar resolver de todas as maneiras as coisas para depois nós de fato bater o martelo se a gente foi bem sucedido ou não e eu lembro que eu cheguei falei para ela que querida de fato eu não posso pagar 3 mil reais e eu preciso que você me ajude e eu lembro que eu conversei com ela muito de mulher para mulher pedi para olhar para mim e falei ali que não era possível e falei que nas mãos dela estava o meu destino o meu futuro e eu sei que se ela quisesse me ajudar ela poderia me ajudar eu sei que ela estava seguindo os protocolos da empresa e ela precisava de fato fazer isso mas assim eu fui muito no inconsciente no coração ser humano para ser humano vendo se ela não poderia me ajudar porque eu falei não posso pagar nenhuma outra passagem eu sei que o erro foi meu e eu sei que você está fazendo o seu trabalho mas imagina aí que você está salvando uma vida nesse dia você está fazendo bem eu descrevi algumas coisas para elas ali eu falei algumas coisas e deu muito certo ela falou você vai sentar esperar que eu vou conversar com o gerente e aí eu fiquei sentada e falei eu vou ter que aprender com isso e de fato ela voltou depois de uns 15 minutos com uma passagem em 40 minutos eu estava embarcando para o meu destino sem pagar absolutamente nada e eu aprendi naquele dia que de fato eu precisava ser mais pontual que eu precisava ter mais atenção e que de fato quando a gente comunica da forma correta de coração genuinamente a gente consegue reverter todo e qualquer problema e a gente consegue um avião 0800 e aí eu passei por uma situação recentemente onde não dependia muito de mim mas eu dependia de pessoas que me dessem um aval vai Dalila tudo bem né e aí eu falei ai gente se eu conseguir um avião por que eu não posso conseguir um outro uma outra coisa né e eu lembro que essa história de eu conseguir uma outra passagem com o recurso da comunicação assertiva eu poderia também conseguir realizar uma outra situação né e um outro veículo posso dizer assim marítimo né se eu conseguisse me comunicar e tomar uma atitude correta e aí isso me deu muita autoconfiança para chegar fazer o que eu precisava e receber o sim que eu estava tanto buscando então uma das formas de você aumentar a tua confiança é você lembrar de tudo que você já superou atrás do que você conseguiu do que você conseguiu contornar do como as pessoas são gratas pela tua contribuição na vida delas isso vai fazer você uma pessoa autoconfiante vai te erguer de tamanho de 3 metros de altura e tu vai conseguir realizar o que você deseja então se você quer ser uma pessoa próspera em todos os sentidos seja uma pessoa autoconfiante fale com segurança confie em você confie em Deus primeiramente tá e busque genuinamente fazer o que você faz com verdade quando você faz com verdade a autoconfiança vem tá bom um outro quesito importante é a mentalidade de abundância se você aí quer ser uma pessoa próspera rica você precisa ter uma mente rica uma mente um sentimento comportamento de pessoas abundantes e o que que acontece riqueza tá é são muitas coisas me desculpem aqui é a riqueza ela 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 é muito abrangente riqueza não é só algumas somas de dinheiros de dígitos o dinheiro é uma pequena fatia de toda uma pizza da riqueza riqueza de fato é você ter muita saúde é você ser uma pessoa grata é você ser uma pessoa do bem é ter pessoas com quem você de fato pode contar ser rico é ser amado e amar também sabe ser rico é ser uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo com Deus em Deus tá de quem ele é ser rico é sorrir ser rico é também é ter dinheiro ser rico é ser autoconfiante é servir é dar mais do que receber e pra você chegar nesse caminho da prosperidade você precisa primeiro pensar como uma pessoa próxima uma pessoa rica porque tudo começa e termina na nossa mentalidade mentalidade é a forma como você enxerga o mundo então tem muitas pessoas que tem uma mentalidade de abundância querem abundância mas não tem a mentalidade de abundância e ter a mentalidade de abundância é o X da questão pra você entrar na frequência por exemplo não tem como eu falar agora pra vocês aqui todas as questões científicas e tal mas existe a física quântica que mostra que existe um campo quântico onde fazem com que as coisas fluam aconteçam tudo é energia tudo é feito de átomo a gente pode dizer assim cientificamente falando tá a gente não consegue enxergar a internet mas nós conseguimos usá-la perfeito você não consegue ver aqui o som da minha voz saindo mas você está me ouvindo então existe um campo uma frequência tá enérgica eu posso dizer assim que a gente não consegue ver tá mas que rege em toda uma situação em todas nossas vidas e o que que é a abundância a abundância faz parte da prosperidade como eu posso me sentir uma pessoa abundante se eu não tenho a riqueza se eu não tenho o amor se eu não tenho aquilo que eu desejo como ter essa mentalidade porque de fato primeiro nós somos para depois nós termos você não tem o que quer você tem aquilo que você é então antes de você querer amor seja você amor antes antes de você querer ter dinheiro seja rico e como é isso é no ser é no pensar é no fazer é no sentir você a bíblia fala assim tudo dá graças como é que eu posso dar graças né uma pessoa pode falar como é que eu posso dar graças a Deus se eu não tenho se cortaram minha luz um exemplo como você pode dar graças por isso a abundância vem da gratidão e a gratidão é o sentimento de falar como eu sou abundante porque enquanto eu cortar a minha luz um exemplo tá você tem que comer isso é muita abundância enquanto alguém está debaixo de uma ponte você tem onde dormir isso é muita abundância enquanto você aí não tem o amor que você deseja por algum motivo você aí tem onde dormir você tem família você tem trabalho isso é muita abundância essa gratidão esse sentimento essa forma de ver traz pra você mais do que você já tem porque nós só temos mais do que somos e do que oferecemos a mentalidade de abundância é entender que nos pequenos detalhes nós somos agraciados pelo mundo e que se nós formos compararmos com outras pessoas talvez tenha alguém que esteja mais desfavorecido que nós então é muita abundância ser amado é muita abundância ter só aquilo pra comer mas é o que você tem enquanto muitos não tem nada pra comer a mentalidade de abundância é você servir é você sempre ter uma palavra é você ter gratidão porque você hoje pode estar numa situação desfavorável mas você tem muito mais do que aquele pontinho preto em que você está olhando mentalidade de abundância é você escolher os bons pensamentos ao invés dos maus o ser humano ele tende a olhar para tudo que é negativo e não elevar e não multiplicar aquilo que é positivo pra você chegar aonde você deseja você precisa cultivar bons pensamentos a ciência comprova que o que acontece produtividade não é você fazer várias coisas ao mesmo tempo porque a ciência já mostra que é impossível uma pessoa fazer duas coisas com excelência é impossível uma pessoa fazer duas coisas com excelência na mesma hora então ou você faz uma coisa muito bem feita tá e depois você faz a outra ou você vai fazer as duas mas vai fazer de forma meia boca a gente pode dizer assim então se você quer excelência foque primeiro em fazer uma coisa bem feita e depois a outra é a mesma coisa os pensamentos os pensamentos não conseguem estar com pensamentos de abundância de gratidão e ao mesmo tempo pensamentos que emanam tristeza escassez e miséria ingratidão raiva vingança ódio essas coisas vibram para a escassez para o medíocre então você precisa alimentar os teus pensamentos na gratidão você precisa entender o que acontece cientificamente falando para a gente fechar essa questão da mentalidade os nossos pensamentos a gente já está cansado de saber que são poderosos tá são poderosos os nossos pensamentos porém ele só tem assim o nosso cérebro vamos aqui deixa eu ser mais didática o nosso cérebro ele produz ondas elétricas não é atoa que a gente faz exames aí do cérebro e são eletro e um monte de coisa os nomes dos exames então o nosso cérebro ele produz ondas elétricas tá o instituto né lá dos Estados Unidos na Califórnia se eu não me engano que estuda a matemática do coração consegue evidenciar que o nosso coração os nossos sentimentos são muito mais magnéticos do que os pensamentos ou seja os nossos pensamentos produzem 5% de uma realidade 5% tá tecnicamente falando pra vocês pode ser muito mais e o nosso coração os nossos sentimentos produzem ondas magnéticas que totalizam 95% das nossas realidades então para nós criarmos a realidade que nós queremos não é só pensar positivo não é só pensar que você é mas de fato sentir o X da questão está em você sentir a gratidão sentir a abundância naquilo que tu come onde você dorme naquilo que tu aprendeu naquilo que tu faz o sentimento ele é magnético pensamento eletro o sentimento magnético então o sentimento ele tem um poder maior de atrair para você aquilo que você quer então você está criando a sua realidade não é quando você está pensando positivo mas sim quando você está sentindo de fato o que você diz sentir se você diz que é grato você tem que sentir a gratidão se comportar como alguém grato se você passar 5 minutos sendo positivo mas o resto do dia 23 horas e 55 minutos passar na raiva na escassez na preocupação exagerada e outros comportamentos negativos você vai atrair mais disso para você então metalidade de abundância é entender que tudo coopera para você que você é uma pessoa graciada que você tem motivos para agradecer que você já nasceu rico você nasceu enxergando você nasceu falando você nasceu com pessoas que te amam e ainda que isso não tenha acontecido existe muitas outras coisas com que você pode ser grato ou grata nós já nascemos com a mentalidade da abundância porém os traumas da vida as nossas experiências foram tirando de nós esse DNA de abundância de ser plenos em tudo que desenvolvemos e somos então se você quer ser uma pessoa próspera tenha a mentalidade de abundância a mentalidade de excelência entendeu? fazer com que você entenda que você precisa gerar a frequência certa e a frequência certa é pensamento positivo mas sentimento positivo independente das circunstâncias e ações congruentes com aquilo que você deseja ok? terceiro passo aqui a gente já está finalizando tá bom? é você aí não ter a mentalidade de escassez você precisa deixar a mentalidade de escassez e a mentalidade de escassez é aquela mentalidade que nos sabota em dizer que nós não podemos ter tudo o que quisermos é em dizer pra gente que ou você tem que escolher ser bonito ou ser saudável ou você escolhe ter um bom casamento ou ser rico isso é uma mentalidade de escassez é fazer você escolher algo porque você não pode ter tudo e isso é uma grande mentira você pode ter tudo o que você desejar em todas as áreas da sua vida e a mentalidade escassa ela vai achar que pra o outro ganhar ela tem que perder e pra ela ganhar ela tem que fazer o outro perder e olha aqui pra mim você acredita mesmo que no mundo com 8 bilhões de pessoas esse mundo gigante que não foi todo desbravado não existe lugar pra você nesse mundo qual a possibilidade que não existe de você realizar o que deseja num mundo tão grande como esse a vida de fato não é justa mas olha quantas pessoas improváveis que comiam lixo hoje são outras pessoas e vivem numa outra realidade será que você acha mesmo que alguém vai ter que perder pra que você ganhe se você entender que quando as portas se fecham pra você mesmo você sendo competente mesmo você fazendo o que era necessário fazer e a porta não abriu pra você você precisa entender que aquela não era sua porta e existem zilhões de portas nesse mundo gigante de 8 bilhões de pessoas e se uma porta não se abriu pra você é porque existe uma outra muito melhor que vai abrir se você não se desvalorizar se você não se amaldiçoar mas se você entender que se uma porta não foi aberta pra você é porque não era sua porta porque o que tu merece é muito mais do que aquilo que você achava que queria e continuar seguindo e buscando com muita gratidão e com muita força e com melhores estratégias então pare de achar você que ou você é rico ou você é bonito ou você é rico ou você é bem casado ou você tem saúde ou você é bonito ou não você pode ter tudo sim se se tornar tudo se você se tornar tudo então tira a tua mentalidade de você de achar que as portas estão fechadas pra você ou de que não tem espaço pra você tem espaço sim e vou te dizer mais tá faltando gente pra ocupar esses espaços tá ocupando pessoas que ocupem esses espaços e essas oportunidades no mundo então deleta a mentalidade de escassez e substitua a lamentação pela gratidão tem um texto de Ellen White uma escritora norte-americana que eu gosto muito que diz que nós somos transformados pela contemplação no que você se contempla no que você se demora contemplando você se tornará igual se você se demora olhando para todas as boas coisas isso tende a se realizar em você se materializar em você mas se você foca os teus olhos em algo que não seja bom tudo isso também se tornará você porque nós somos aquilo que contemplamos então contemple o bem boas referências não fica olhando o que não deu certo aprenda com o que não deu certo mas faça das suas referências aquilo que deu muito certo e tem dado certo há mais de dois mil anos porque que não vai dar certo com você então elimine a mentalidade de escassez mude suas referências e substitua a lamentação pela gratidão você pode ter tudo em todas as áreas se você assim pagar o preço e se você assim mentalizar que pode ok? por fim eu quero falar aqui para que você alcance aí a tua vida de abundância o seu código da riqueza é você ser protagonista é você estar aqui e agora é você ser 100% presente e dar toda a sua energia naquilo que tu está fazendo se você não for uma pessoa protagonista você de fato não vai abundar você de fato não vai viver a melhor coisa que tem para você nesse mundo o protagonismo é você pegar o microfone da sua vida e você ir lá falar e você ir lá fazer e você tomar a atitude é você não esperar que alguém abra a porta para você é você mesmo abrir as portas é você não esperar o milagre é você ser o milagre protagonismo é tudo sobre o que não acontece com você mas o como você reage o mundo é dos protagonistas não são dos coitados dos injustiçados o mundo é daqueles que passam por cima de toda e qualquer circunstância então eu convido você a ser uma pessoa que não espera mas que faz uma pessoa que é protagonista uma pessoa que é o milagre quando você aí tiver a autoconfiança necessária quando você acreditar muito em você quando você se amar como você é e melhorar o que precisa ser melhorado quando você tiver a mentalidade que entre na frequência da abundância na frequência das realizações do amor da gratidão daquilo que tu deseja quando você eliminar a mentalidade de escassez achando que você é o pobre e miserável e que você é um coitado injustiçado e que não existe espaço pra você no mundo quando você aí ser protagonista quando você seguir essa tríade de fato você vai contar pras pessoas gente é verdade tudo isso é verdade eu tô experimentando na minha vida então quero convidar você a também viver os passos de se tornar você não é o que você quer você tem tudo o que você é então seja a gratidão seja o amor pense como rico você pode não ter um milhão na conta você pode ter um real na conta você pode não ter todo o amor do mundo seja o amor você quer amor? não busca amor seja você o amor você quer riqueza? seja você abundante dê tudo o que você tem né positivamente pras pessoas ensine ame agradeça nem que seja por um copo de água quando você seguir esse modelo esse padrão de vida de comportamento de pensamento é impossível você não alcançar aí a prosperidade a abundância e mais que isso a felicidade é felicidade é felicidade e como é que a gente pode ser feliz? sendo feliz sendo grato por todos os ônibus e bônus esse foi o nosso programa de hoje até o próximo insight obrigado Dalila um forte abraço e na próxima semana a gente começa uma nova temporada com novas mensagens da Dalila tá certo? olha gente o STJ prepara tudo aí para um julgamento do caso Robinho aquele jogador que foi destaque no Santos seleção brasileira né e foi jogar no exterior jogou no Mila da Itália e foi muito bem sucedido por lá mas lá também ele fez uma bobagem assim como Daniel Alves né acabou estuprando uma moça e foi condenado lá e fugiu para o Brasil e agora o STS julga é a a questão né de colocar deportar lá o Robinho para entregar ele às autoridades italianas já que não existe esse acordo com a Itália né você lembra aí da questão do César Batiste e agora o caso do Robinho então a justiça brasileira vai julgar se faz a condução né do Robinho para a justiça italiana onde ele deverá ser preso e cumprir pena ou não tá certo a gente vai depois dar mais detalhes dessa informação aqui no programa e por falar em futebol né já que a gente já falou hoje de futebol aqui local Barcelona mas a gente ainda tem que falar do Itabuna então vou falar logo de futebol o jogador Vinícius Júnior está quase encaminhando a sua saída da Espanha viu gente ele tá muito chateado e depois de receber um convite né do Paris Saint-Germain é o Sheik lá que é dono né do Paris Saint-Germain está aí oferecendo uma fortuna pro Vini sair do Real Madrid ele até está relutando pra não sair mas só que ontem né ele se aborreceu muito anteontem né melhor dizendo com a postagem do time lá de Madrid o próprio time do Real Madrid postou né um card na internet nas redes sociais é insinuando que o Vinícius Júnior teria evoluído quando saiu né do macaco para o homem e jogar no Real Madrid aí botou ele beijando o escudo do Real Madrid como se a evolução fosse jogar no Real Madrid né deixar de ser macaco e jogar no Real Madrid olha como é que o próprio time faz um absurdo desse não é um time qualquer né gente convenhamos é tido hoje um dos maiores times do mundo o Real Madrid o Real Madrid ao lado do City hoje é o maior time do mundo né nem o Barcelona que já teve o Messi outro dia não está no mesmo patamar hoje do Real Madrid então um time desse um time de tamanha grandeza né um time que tem milhões e milhões de dólares aí de euros e que tem grandes profissionais trabalhando faz um absurdo desse né gente numa rede social oficial do time né chamar o Vinícius Júnior indiretamente de macaco e que ele teria evoluído porque chegou ao Barcelona quer dizer isso é um absurdo né e para culminar essa aberração toda nós tivemos também no jogo Atlético de Madrid Milan é um jogo que não tinha nada a ver com o Real Madrid a torcida do Atlético de Madrid né que é o principal concorrente aí do Real Madrid mas o jogo não tinha nada a ver com o Real Madrid o jogo era com o time da Itália e que o Vinícius Júnior não ia jogar naquele jogo a torcida do Atlético de Madrid fez um uma movimentação né antes do jogo soltando aqueles sinalizadores e gritando que Vini Júnior é um chimpanzé né então gritaram isso o tempo todo lá o Vinícius não gostou ao ver isso nas redes sociais pediu ao EFA que tomasse uma providência o EFA até agora não se manifestou e o Vinícius Júnior está pensando seriamente em deixar o futebol espanhol para ir para Paris para ver se se livra dessa coisa toda né mas olha parece que pegaram no pé do Vinícius Júnior né porque se a gente olhar bem a Espanha realmente é muito racista mas tem outros jogadores negros lá e que não passam por isso né não passam por essa chincana toda toda essa essa humilhação que eles querem impor aí ao Vinícius Júnior né então algo né não só porque o Vinícius é hoje um dos melhores jogadores da Espanha né talvez o melhor mas talvez porque o Vinícius Júnior é briga né luta para que isso não aconteça então parece que o espanhol pegou no pé mesmo ali principalmente aqueles mais acirrados né aqueles mais birrentos que gostam mesmo de de pirraçar né como o país não respeita essa questão do racismo não tem nenhum respeito pelo ser humano eles estão abusando usando e abusando disso né e pegando no pé do Vinícius Júnior tá feia a coisa tá feia isso não é legal né a gente se sente até mal não é só porque o Vinícius é brasileiro ele podia ser de qualquer nacionalidade é um ser humano né gente e a gente não suporta isso aqui no Brasil graças a Deus hoje temos leis aí rígidas né para combater essa questão do racismo e olha que aqui se diz um país de terceiro mundo né em comparação com a Espanha com outros países da Europa a gente é um país muito novinho ainda né e a gente já tá dando lição de moral em um país que é tido né de primeiro mundo como a Espanha que também não é essa Coca-Cola toda né ele tá na Europa é um país antigo a gente respeita mas se a gente for ver talvez seja um dos menores países lá da Europa e não tem tanta moral assim né mas infelizmente né tá lá é tido como primeiro mundo e o Brasil tá dando lição de moral neles lá né a gente aqui é menos racista temos leis aqui sérias que protegem as pessoas desse racismo e lá que se diz um país mais evoluído não tem né é lamentável isso a gente espera que um dia isso acabe né isso mude porque todos nós somos iguais somos seres humanos todos iguais né o que diferencia é a cor da pele mas isso não muda nada é o caráter né a maneira de pensar das pessoas são iguais e só não tem caráter quem não quer né quem gosta de fazer esse tipo de ação aí realmente não demonstra não ter caráter nenhum em ofender outra pessoa publicamente né principalmente se você não gosta você tem até seu direito lá de não gostar da outra pessoa é de ter seu racismo mas se contenha guarde isso pra você não precisa externar isso pros outros né e fazer propaganda disso tá certo vamos esperar pra ver se as autoridades da Espanha tomam uma medida mais dura né em relação a isso eu acho que a autoridade aqui do Brasil também deveria se se manifestar né fazer um ato de repúdio alguma coisa para que a Espanha veja que o Vinícius Júnior também lá não está sozinho né o Brasil está com ele está apoiando ele nessa situação olha gente a Universidade Federal da Bahia está fazendo estudos né pra questão do do sarampo né não se tornar uma epidemia essa doença está voltando depois de ter sido erradicada aqui no Brasil e nos Estados Unidos já está se tornando uma epidemia em alguns estados americanos né e a gente precisa ter cuidado pra que o sarampo não volte ao Brasil eu me lembro que na escola né quando eu estudava todos os anos tinha uma campanha de vacinação contra a varíola sarampo né catapora e todos nós éramos obrigados a tomar vacina na escola e isso mudou né depois de um certo tempo que talvez seja fruto dessa parada aí na questão na diminuição né das vacinas muita gente também condenando a vacina as pessoas pararam de tomar a vacina né e a doença está voltando aí para quem nunca foi vacinado então tem que ter cuidado né tem que se precaver se prevenir se possível tome as vacinas leve seus filhos aos postos de saúde né para que sejam vacinados para que essas doenças não voltem a acometer a população brasileira já tivemos grandes epidemias aqui de sarampo catapora varíola é e outras doenças inclusive aquela que causava paralisia infantil né que foi também erradicada graças à vacinação então a gente tem que estar atento aí o tempo todo para isso né olha daqui a pouquinho a Priscila vai estar aqui com a gente ao vivo né ela hoje não veio aqui ao estúdio fazer o quadro aqui do meio ambiente né mas vai participar com a gente aí ao vivo assim que ela estiver online vocês me avisam aí tá certo para que a gente possa colocar a Priscila aqui ao vivo com a gente aí tá certo manda aí né para a gente conversar com ela aqui no programa daqui a pouquinho hoje é sexta-feira né é dia de falarmos aí sobre a economia verde olha gente essa questão né da ecologia deixou de ser modismo há muito tempo hoje é uma necessidade do ser humano lutar pelo meio ambiente claro que existem exageros por exemplo esse ano a própria NASA confirmou né é isso é estudo científico não é conversa não é conversa fiada que o sol né teria uma tempestade assim como já houve em outros anos né durante esse período do verão que o sol está mais próximo da terra ou a terra está mais próximo do sol e a gente ia sofrer o impacto aqui dessas tempestades de verão no sol né e que essas ondas magnéticas do sol iriam inclusive afetar a questão da internet das comunicações aqui no planeta terra durante o verão então ia ser um verão mais quente a gente já sabia disso aí se atribui muito isso a camada de ozônio na terra e tal mas não é só isso né existe um todo um processo processo também da terra que está sempre em movimento né e a não só o movimento em torno do sol que ela chega mais próximo durante o verão ou se afasta durante o inverno né para algum hemisfério hemisfério norte hemisfério sul passa a ser né quando aqui é verão lá no hemisfério norte é inverno então isso é comum e toda criança sabe disso mas quando o sol tem essas tempestades né é claro que o verão sempre fica mais quente agora a camada de ozônio também está afetando a terra isso também já é estudado há muitos anos e tem 20 anos que se fala que agora nesse período a gente ia ter o degelo né nas grandes geleiras dos polos e esse degelo já vem acontecendo há muito tempo a maré está subindo mais claro em função desse degelo tudo isso já se falava e existe também a outra situação que a terra vive né que é o seu movimento interno e que vai haver uma mudança de eixos né e a gente até comentou isso aqui outro dia com uma pessoa especialista aqui em geografia que é o mestre Roberto José e na semana que vem a gente vai falar sobre isso também então tem todas essas situações que a terra está sempre em movimento e a gente está vivendo então às vezes os ambientalistas exageram um pouco mais também até para chamar a atenção de todos nós a gente precisa realmente cuidar melhor do nosso ambiente e quando a gente cuida do nosso meio onde a gente vive a gente está cuidando do ambiente como um todo né a gente está aqui sobre a terra sobre o planeta terra então a gente precisa cuidar disso e uma das coisas que mais me incomoda no meio ambiente é ver pessoas jogando lixo pneus garrafas plásticas sacolas plásticas em córregos em canais em esgotos tudo isso gente vai parar no rio que depois vai parar no mar né e a gente vê quando tem enchentes em algumas cidades aí a quantidade de garrafas pets que aparecem né devido a má educação das pessoas é a má educação de jogar lixo na rua de jogar garrafa pet na rua e aquilo tudo vai parar no esgoto que vai parar num bueiro que vai entupir que vai causar enchente para vocês mesmo e depois que você tira aquilo ali consegue libertar ali o bueiro aquele material vai para o rio e do rio vai parar no mar então isso está sendo um prejuízo enorme para o meio ambiente e você não tem nem ideia e o pior agora os católicos principalmente falam na semana santa que só comem peixe não comem carne aí vão ingerir através dos peixes partículas plásticas micro partículas plásticas entranhadas no peixe porque os peixes estão comendo plástico no mar é muito plástico que está indo para o mar gente para o rio então os peixes são pescados e quando os cientistas vão ver vão estudar as pessoas estão ingerindo aquelas partículas plásticas que os peixes os mariscos ingeriram seja no rio ou no mar então acaba retornando porque tudo na natureza é assim gente tudo sai da terra tudo sai da natureza e se transforma no próprio planeta então se transforma em alimento se transforma em oxigênio se transforma em gás carbônico se transforma em várias coisas então tudo isso volta para você então aquele lixo que você está jogando na porta da sua casa na rua no canal no esgoto vai voltar para você de alguma forma e vai parar dentro do seu organismo aí vai causar doenças gravíssimas doenças mortais em vocês vai intoxicar vocês e aí aí vocês vão ficar o tempo todo trabalhando e andando atrás de médico para se curar então vamos cuidar vamos cuidar melhor do ambiente que a gente vive da nossa casa do nosso entorno ali da nossa rua veja se o seu vizinho está fazendo isso jogando esse tipo de material em qualquer local porque a chuva vem ah mas eu não jogo no rio Barbosa eu não jogo no esgoto eu jogo na porta da minha casa aí o lixo não pega e fica lá na rua então aí a chuva vem a enxurrada leva vai parar no rio que depois vai parar no mar e aí volta para você consumir depois em forma de alimento né e isso é que está causando muitas doenças mortais nas pessoas vamos ter muito cuidado tá certo outro dia até eu comentava aqui com a Priscila né sobre a questão das mulheres grávidas as partículas as micropartículas plásticas né foram encontradas até no cordão umbilical na placenta das mulheres grávidas e aí se descobriu também que além dessa questão dos peixes né que estão trazendo as partículas agora tem também os esmaltes que as mulheres grávidas às vezes ficam roendo unha e o esmalte contém plástico também né que é uma substância que vem do petróleo e aí vai parar na gravidez da mulher já afetando a criança antes mesmo dela ser gerada né que absurdo né gente a gente está chegando então vamos ter cuidado gente com o meio ambiente tá certo vamos cuidar vamos zelar do meio que a gente vive a gente depende desse meio para a gente sobreviver é o meio ambiente a Priscila já está online aí ainda não tem matéria no grupo ok então vamos enquanto a Priscila entra aí com a gente né a gente vai ver aí um centro estadual de referência às pessoas com doenças falciformes né que celebra um ano de funcionamento foi comemorado aqui na Bahia ainda recém-nascido Emerson foi diagnosticado com doença falciforme uma mutação genética que afeta as células sanguíneas dificultando o transporte de oxigênio pelo corpo hoje aos 10 anos ele é um dos pacientes atendidos pelo centro estadual de referência às pessoas com a doença Maria a mãe do garoto destaca que o centro tem sido fundamental para o tratamento do filho tem muitos profissionais tem muita especialidade aqui o espaço é muito bom é bem organizado a unidade completou um ano de funcionamento tendo registrado mais de 117 mil procedimentos a gente atende pessoas provenientes de todas as cidades do estado da Bahia e a importância do centro de referência está relacionada não só ao atendimento mas como também sendo um centro produtor de conhecimento para que seja divulgado para outras cidades outros municípios o centro oferece atendimentos em hematologia nutrição psicologia fisioterapia entre outras além disso conta com agência transfusional e um serviço para o diagnóstico precoce de alterações de vasos cerebrais relacionadas ao desenvolvimento de AVC equipamento que hoje está comemorando o ano com muitas realizações equipamento construído inclusive com as associações em processo de discussão com o controle social Olha gente a escola em Ilhéus a última quarta-feira teve uma situação no mínimo curiosa e preocupante é que foi vítima de um ataque de abelhas no centro de atenção integral a criança Darcy Ribeiro que é conhecido também como CAIC fica no bairro de Hernaniçá aqui na cidade de Ilhéus e deixou 17 crianças e 3 mulheres feridas com os ataques das abelhas as vítimas precisaram de atendimento médico foram levadas com urgência para o hospital materno infantil Joaquim Sampaio aqui na cidade de Ilhéus a notícia está no blog Pimenta aqui de Itabuna o incidente ocorreu na tarde da quinta-feira ontem dia 14 o hospital informou em nota que montou força tarefa para socorrer as vítimas as crianças com idade de entre 4 e 7 anos ficaram com ferrões presos no corpo o quadro de duas delas inspirou maiores cuidados segundo a direção do hospital materno infantil que situação né gente criancinhas de 4 anos atacadas por abelhas em uma escola no CAIC olha quem tem residência escola perto de árvores grandes principalmente presta atenção se ali não tem alguma abelha formando ali uma comé alguma coisa ali próxima pode ser marimbondo também às vezes pode ser até confundida com abelha e isso é muito perigoso né e aí qualquer movimentação diferente essas abelhas ou esses marimbondos podem ser assustados né e saírem a louca ali e atacar as pessoas porque normalmente abelhas não atacam ninguém a não ser que elas sejam provocadas então alguém provocou essa comé e as abelhas saíram ali disparadas atacando as crianças né e foi aquele corre-corre para que o hospital materno infantil atendesse essas crianças agora imagine crianças de 4 a 7 anos incomodadas ali né com ferrões de abelhas aquilo arde queima e dói muito né é negócio difícil e tem uma quantidade de ferroadas né que o ser humano suporta passando daquela quantidade ele pode vir a óbito isso um adulto você imagina uma criança né então situação preocupante e lamentável né mas com informação aí do hospital segundo as últimas informações as crianças foram atendidas e já passam bem né graças a Deus não tivemos um caso fatal aí nessa situação ainda bem né de todo mal o menor pelo menos está todo mundo vivo né e graças a Deus medicadas a tempo agora vamos ter cuidado aí viu não só o Caíca de Léo do Hernani Sá mas você que é professora de alguma escola que está nos assistindo né pede ao zelador alguém que faz a limpeza ao redor ali olha as árvores né olha ali se não tem nada se não tem nenhum bicho ali de repente até outros animais também porque hoje gente com a proibição né de se matar animais porque eles fazem parte do meio ambiente né nós é que somos os invasores assim diz a legislação né então as pessoas não querem mais e não pode matar cobras né teus não pode matar saruê né que era muito conhecida aqui que é uma espéciezinha de um gambá brasileiro enfim tem outros animais ali que se matava muito antigamente até para comer e hoje não se pode mais né então esses animais eles estão sobrando na natureza e aí eles a gente como está morando mais perto deles né em condomínios e conjuntos habitacionais hoje se faz muito minha casa minha vida também dentro dos matos né praticamente esses animais ficam ali convivendo perto então eles fazem casas ali né locas e se você não prestar atenção você pode vir a pisar num animal desse ser picado ser mordido você tem que ter muito cuidado então prestem atenção as escolas aí principalmente né as árvores os matos fazer sempre uma limpeza ali ao redor da escola ou da casa para evitar situações como essas aí né e ver de onde vieram essas abelhas aí para que não não sofremos mais outro ataque né bom gente vamos agora falar de economia verde né com o Kleber Isaac que traz mais um tema aí para a gente hoje dentro do economia verde vamos lá pessoal da Bandeirantes pessoal do que está no YouTube bom dia Juarez bom dia gente é uma felicidade enorme estar aqui na Casa Graça administrada pela Mares Temporada e com uma pessoa especial especial em todos os sentidos porque pela criatividade pela história de vida e inclusive mais do que tudo Suarup é um talento que não se deixou deslumbrar é uma pessoa que tem um sucesso como DJ como promotor de eventos meio extremamente vaidoso mas eu queria que ele falasse quem é Suarup Olá gente tudo bem então Suarup é um eu sou Juarez Petrilo Suarup é um nome que eu recebi na década de 90 e eu usei ele artisticamente para fazer o DJ Suarup como foi sua história de vida quando você chega na Bahia então vamos lá eu no começo fui um roqueiro de uma banda de rock e tal fui guitarrista durante 10 anos aí toquei nos principais clubes de São Paulo foi muito legal e tal só que quando teve o Collor o Collor fez aquele negócio da mudança eu sei que a coisa toda desandou no Brasil e aí eu fui morar aí acabou que a minha banda acabou fui morar na Holanda com a minha ex-mulher com a Icanta e lá gente pô foi relação total foi muito difícil eu separei da Icanta lá e voltei com as crianças para o Brasil anos depois dois anos depois eu voltei de novo para lá para visitar meus filhos eles já estavam lá e eu conheci a música eletrônica ah não antes disso eu comecei a trabalhar desculpa perdão gente antes disso quando eu fui morar eu voltei da Holanda eu comecei a trabalhar com cinema com vídeo no departamento de CPSA na UNB e aí eu eu comecei a fazer videoclipes de banda de hip hop no Brasil e isso a gente está falando dos anos 90 95 95 é 95 ou 98 da MTV bombando bombando acústico MTV isso é aquele momento da MTV e você estava lá no epicentro dele eu tive 5 indicações de melhor videoclipes do ano concorrendo eu nunca ganhei meus clipes eram muito simples e tal então já conhece uma faceta de Sorup videomaker só que eles me ensinaram a ser DJ os DJs de hip hop aí nessa brincadeira fui virando DJ aí quando a coisa ia ficar eu comentei aqui quando a coisa ia ficar digital câmera digital computador tudo digital porque a gente editava quando eu editava meus clipes não tinha nem computador você editava dos gravadores o macintosh custava um carro não existia o macintosh eram dois gravadores aqui e o terceiro gravador que você recebia a mixagem das duas coisas quase igual o CDJ foi virando DJ aos poucos e uma vez quando veio a coisa eletrônica eu abandonei total e virei DJ eu tinha uma sorte isso é interessante porque o DJ com raiz mesmo vem do hip hop era o minil do hip hop eu tenho o ombro torto até hoje não quero descarregar o minil então aí surge um evento de música eletrônica na terra da primeiro de Caymmi é exato na terra do samba de roda depois de Caymmi e depois da Tropicália e depois dos nós baianos nós baianos axé music depois vem para o carnaval múltiplo cara um paulista vem para a terra e um goiano desculpa um goiano suarup vem e faz o maior sucesso da economia criativa que tem hoje então como é que e essa divulgação a gente estava falando justamente isso aqui em Ófica assim essa divulgação foi meio underground a graça das pessoas era estar em um ambiente underground como se fosse se eu divulgasse na Globo na Bandeirantes não fazer tinha que fazer no boca a boca trazer uma coisa meio eu viajo muito essas festas igual ao Universo Paralelo ela existe no mundo todo só que assim não tão grande são pequenas festas a gente tem seria o maior de todos chama Bull Festival em Portugal aí tem a gente tem o Osora e tem o 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 Estados Unidos. O Bunny Man seria considerado? O Bunny Man não. O Bunny Man é diferente. O cara é um gênio, o Bunny Man. Porque o cara, a única coisa que ele constrói lá é um boneco para pegar fogo lá. E o público que faz a festa. Então, assim, cobra mil dólares de ingresso e o público que faz a festa. Você não pode... Então, o cara é um gênio. Mas estamos aqui falando do gênio e do Swarup. Mas lá é o seguinte, não é esse estilo de música total igual a gente. É uma coisa mais diferente. Todo programa, eu dou essa clareta. Duas coisas que eu falo, todo programa praticamente. Eu falo um pouquinho. Eu sempre falo assim, não é um programa sobre ecologia. É um programa sobre economia, sobre empreendedorismo. Então, é sobre, desculpa quem gosta de oferecer ninguém, mas não é para abraçar a árvore. É para falar de como é que a sustentabilidade gera emprego, gera imposto, gera riqueza. Porque você pode empreender, você pode desenvolver e fazer negócio e ser sustentável. Está aqui a prova de vida dentro da economia criativa. Um, o festival, o PI, está há 20 anos. Qual o público médio nesses 20 anos? São, tipo assim, por exemplo, os dois últimos anos foram 25 mil pessoas, sendo pagantes são 15 mil e os outros 10 são trabalhadores, são artistas e são prestadores de serviços e convidados. Então, para cada dois ingressos, um é grátis. É mais ou menos essa a minha média. Uma pergunta, qual o preço médio desse ingresso? O preço médio começou com 700 reais, foi muito barato, 10 dias de festa, imagina, crescendo de artista, e terminou com 1.500. O festival é totalmente sustentável. O nosso lixo, a gente tem uma usina dentro do festival, a gente recicla lá. Então, só 10% do lixo que sai, que vai para o aterro sanitário. 10% é um caminhãozinho do lixo daquele festival todo, que vai para o aterro sanitário. O resto sai tudo daqueles blocos já amassados, que a gente leva as empilhadeiras para fazer. É uma cidade que a gente faz. Quantos empregos gera direto? Ó, artistas e funcionários, a gente está falando de 3 mil pessoas. São mil artistas e mais 2 mil funcionários. É isso que eu falo, é o que eu falo no negócio do abraçar a árvore. Sabe qual é o mais legal, gente? Em 23 anos, a gente nunca teve uma ação trabalhista. Realmente, você recicla tudo. A solução de energia elétrica alternativa, você tem alguma coisa? Infelizmente, como lá não tem, não tem... Essa é a parte ruim, eu quero melhorar isso. Mas assim, como a gente não tem energia elétrica dentro da área, eu tenho 20 geradores espalhados pelo festival. 20 geradores funcionando, mais as reservas. Então, assim, é um óleo diz horrível. Isso aí é a parte ruim, mas eu vou melhorar isso. Porque é uma pergunta que eu só me interessa. Eu vou colocar esse assunto, eu quero melhorar isso. Não, mas é bom, assim, essas coisas, assim, quando a gente fala do ASG, não é pecado, gente. Pelo amor de Deus. Assim, toda empresa pode melhorar. Toda empresa pode melhorar. E esse bate-papo aqui, é um bate-papo sincero, um cara franco, que ele falou, poxa, a gente pode fazer a compensação disso. Isso, exato. Por exemplo, tem aqui no sul da Bahia, tem um mecenas, que é uma entidade que faz reflorestamento e para ficar carbono zero. Sim, sim. Então, ele pode pegar um mecenas e a gente fazer uma parceria lá para reflorestar. Maravilha, maravilha. E o ticketzinho, no ticket já vem um tacho que vai para reflorestamento e compensa o carbono. Da emissão de carbono. Adorei, adorei. Você é underground. É underground mesmo. É mesmo. E a gente estava traindo você para cima, mas foi a IT que foi até você. Foi para a Economia Verde, que saiu da caixinha, que eu conseguiu tirar você para um mainstream, para uma vibe que a galera vai ter que entender, que é mais... Eu só dei uma entrevista até hoje, foi para o Bial. Aquela vez que eu fui no Bial, você tem ideia. Que honra. Eu fui em muitos lugares. Que honra. Eu fui na mentira dessa. Aqui foi um prazer. Tá aí. Um abraço, Kleber. Direto de Itacaré, no Economia Verde. Bom, gente. Olha, é... Tem umas notícias aqui no Jornal da Tarde que eu quero passar para você. Denilto, presta atenção. Você é curioso, viu, Denilto? Eu sei que você é curioso. Você já chegou aí para fazer o alerta à cidade. Você é curioso. E tem gente que morre de curiosidade. A gente falava isso antigamente, era uma tarde popular, né? Curiosidade mata. E tem gente que brinca com isso, mas isso é sério. Olha, um homem foi olhar o quintal do vizinho, subiu no muro para olhar o quintal do vizinho. Tomou um tiro no rosto e morreu. É isso mesmo. Eu não gosto de falar notícia de violência aqui, não. Mas é porque você tem que aprender isso. Curiosidade mata. Então, evite ser curioso demais. Você não tem que olhar a casa dos outros. Você não tem que olhar a vida dos outros. Deixa de olhar a vida do vizinho e da sua. Olha aí, o cara foi olhar a vida dos outros e morreu. Vou ler essa notícia aqui, ó. Sabe onde aconteceu isso? No Paraná. Paraná. Olha aqui, tem até a foto aqui, ó. O momento que ele subia aqui no muro, né? Inclusive, a mulher dele ajudou aqui, ó. A mulher dele ajudou ele subindo na mesa para olhar o que estava acontecendo na casa do vizinho. Aí, tomou um tiro na cabeça e caiu de costas aqui, ó. Está vendo? A foto está aqui. Um homem morreu após tentar espionar uma festa de confraternização na casa do vizinho no distrito de Pirapó, em Apucarana, no Paraná. Isso foi no último sábado. A imagem da Câmara de Segurança mostra aqui todo o evento. Dia 9 está aqui, é 22 horas, ó. Curiosidade mata. Já dizia a minha avó, né? Minha mãe já falava isso também. Olha, meu filho, curiosidade mata. Só que eu não entendia, né? O que é matar? A curiosidade vai matar como? Olha aí, ó. Curiosidade matou, né? Então, é um assunto sério. Isso aí não é brincadeira, não, viu? Atenção, viu, Danilto? Você é muito curioso. Cuidado aí, viu? Bom, gente, a gente está chegando já ao final do programa. Olha, eu ia falar do Itabuna Esporte Clube. Eu estava aguardando aqui o presidente Rodrigo Xavier, né? Ele está hoje numa reunião. Ele não pôde participar do programa, pediu desculpas aqui. Ele está numa reunião hoje com a diretoria do Esporte Clube Vitória. Qual é o assunto dessa reunião com o Vitória, né? É que o Itabuna está propondo ao Vitória, aqueles jogadores que o Vitória não está utilizando na Série A do Campeonato Brasileiro como titular do Vitória, nem como os primeiros reservas ali, né? É para que esses jogadores venham para o Itabuna disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, essa conversa está bem adiantada e o Rodrigo me falou aqui que está tudo quase encaminhado. Se der certo, aí o Itabuna vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. E aí vai ser uma boa, porque o Itabuna vai pegar um elenco mais qualificado, um pouquinho melhor, claro, do que esse elenco que estava aí disputando o Campeonato Baiano, que foi rebaixado, né? Então, realmente, esse elenco não tinha condição nenhuma de disputar uma Série D. Como o Itabuna não tem dinheiro agora para fazer contratações, boas contratações, teve que recorrer a um outro time que tem jogadores sobrando, para que esses jogadores, ao invés de ficar lá também no estaleiro, né? Porque se eles não estão no time principal e não são os reservas imediatos ali, eles estão lá só treinando. E isso também não é bom para os jogadores, né? Então, esses jogadores estando em atividade seria bem melhor, né? Então, o Vitória está negociando essa possibilidade para que o Itabuna contrate esses jogadores temporariamente para disputarem a Série D. Seria por empréstimo, né? Para que esses jogadores não fiquem parados. E seria uma maneira deles estarem jogando, estarem atuando e sendo vistos no mercado. Não são os jogadores da primeira prateleira do Vitória, né? É bom lembrar. São os jogadores que disputaram a Série B e que hoje estão sem mercado, estão sem condições de atuar no time principal. Então, ele virou para o Itabuna. Eu acho que na próxima semana a gente já vai ter novidade sobre isso aqui, né? Tá certo? Olha, lembrando que segunda-feira é o dia que se comemora aqui o dia do Padroeiro de São José, né? Dia 18 de março. É 18 não, é 19, né? Terça-feira, né? Terça-feira vai ser feriado em Itabuna, né? O dia 19 de março é o dia que comemora aí o dia de São José Padroeiro de Itabuna, tá certo? Mas nós vamos estar aqui na terça, na segunda e na terça-feira, com muitas novidades aqui no programa e vamos, inclusive, confirmar essa possibilidade do fechamento do Itabuna com o Esporte Clube Vitória, que hoje decide, né, se vai dar certo ou não, tá bom? Eu espero que dê certo e a gente tem o Itabuna disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. E vai disputar também o Campeonato Sub-20 que já começa agora, esse final de semana, né? Inclusive o Barcelona vai participar também e aqui da terra o Grapeuna também vai participar. Então vai ser uma competição muito boa, a gente vai estar acompanhando e mostrando todos os detalhes aqui pra vocês a partir da próxima segunda-feira, tá bom? Bom, tá vindo aí o Denilton Santos com o programa Alerta Cidade, né? Eu quero aqui deixar um forte abraço a todos, desejar um ótimo final de semana e se Deus quiser na próxima segunda estaremos aqui. E fica aí o recado, hein, pra você que é curioso. Você viu aí, né, Denilton? Curiosidade mata. E não é brincadeira não, ó, o nome dele tá aqui. Ele foi olhar o vizinho lá em Pirapó, lá em Apucarana, no Paraná, e morreu, né? O cidadão morreu aqui no braço da mulher. Tem até um vídeo aqui, viu? Tem até um vídeo aqui, ó. Vamos ver o vídeo aqui. Queria crescer esse vídeo aqui, vamos ver aqui pra gente ver melhor. Tá aqui o vídeo. Só pra lembrar isso a você, ó. Curiosidade mata. Olha só, ele subiu aí e foi olhar a casa do vizinho. Aí tomou o tiro, ó, caiu. Acabou a vida do homem. Bom, gente, por hoje é só. Um forte abraço, fiquem com Deus, vamos ter fé em Deus, né? E torcer pra que essa violência toda no mundo acabe, né? E que a gente fique livre dessa violência toda aí, tá certo? Que diminua tudo isso e que fatos como esse não venham a ocorrer mais. Um forte abraço a todos, um ótimo final de semana e até segunda, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.